Música Aproximadamente 7 mil camisinhas foram apreendidas na tarde desta sexta-feira, 12 de janeiro, no residencial José Ivo, aqui em Tapetinga. O material de venda proibida, pertencente ao Ministério da Saúde, seria de responsabilidade da Prefeitura. Entretanto, estava numa casa não habitada. Esta moradora foi uma das primeiras pessoas a tomar conhecimento do caso. Hoje eu estava conversando pela manhã com a vizinha minha e ela me chamou para me mostrar uma caixa. Aí, no intervalo que ela me chamou, ela falou assim, é uma coisa que tem para te mostrar. Aí eu entrei junto com ela nessa casa que o funcionário trabalhava pela Prefeitura. Ele saiu, ele se mudou dessa casa e deixou essa caixa cheia de preservativo. E eu não achei certo eu pegar essa caixa de preservativo e jogar fora. O homem que morava na casa onde as camisinhas foram encontradas é um ex-funcionário da Prefeitura local. Pode deixar uma quantidade assim de camisinhas jogadas porque isso aí é dinheiro do povo, né? Isso aí deveria estar nos postos para ser distribuído para a população. A gente vê uma situação dessa aí de muito dinheiro jogado fora. Então, nós como vereador, a gente é para isso, fiscalizar e dar à comunidade uma resposta que realmente a comunidade merece. Eu fiquei assustada pela quantidade de camisinhas, né? Porque às vezes você vai no posto de saúde e não encontra camisinha. E é um material caro, né? E eu tenho quase certeza que não é só esse tipo de material que está por aí abandonado. Que nós, como os conselheiros e os vereadores que estão aqui presentes, tem que investigar principalmente a saúde, porque diz que a saúde está quebrada, a saúde não tem dinheiro. Você chega no posto de saúde e não tem medicamento, mas você vê um desperdício disso. No começo da noite, o material foi entregue ao secretário de saúde do município, Danilo Patês. Em seguida, ele levou as camisinhas para o interior do prédio, onde funciona a Secretaria de Saúde, no centro da cidade. Através da numeração do lote, é possível saber se os preservativos são de Itapetinga ou municípios da região. Esta informação será disponibilizada pela Base Regional de Saúde Antiga Tires, porém, só na semana que vem. Na segunda-feira, a denúncia será registrada no Ministério Público, para que o órgão possa investigar o caso. Isso é um absurdo, que você viu a quantidade de camisinhas. 7.200 camisinhas. Então, isso aí não pode acontecer, é o dinheiro público, é o dinheiro da saúde jogado no lixo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí